E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Review desse jogão aqui, um dos melhores jogos que eu já vi no passado em 2022 Ark Nova, lançado no Brasil pra LudoFly, Grock, Mandala Do designer Mathias Vis, é um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar 120 minutos As primeiras vai levar um pouquinho mais pra você se acostumar, mas é em média de 35 a 45 minutos por jogador E as mecânicas são, colocação de peças, gerenciamento de mão, jogadores com diferentes habilidades e marcas Que eu acho que são os objetivos, né? Qual é a pegaria do Ark Nova? Cada jogador deve montar um zoológico dos dias de hoje Não é aquela coisa mais humana antigamente, onde você vai ter outras coisas além de só animais Mais centros de pesquisa, desenvolvimento, proteção ambiental, enfim, a pegaia do jogo é essa Vai vencer o jogador que construiu o melhor, né? Tanto o melhor em reputação, como em tíquete de apresentação, né? Em o quanto atrativo é o seu zoológico Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero te falar o seguinte Nós estamos participando do prêmio Budopedia Na descrição do vídeo tem um link Pra voltar no Aftermath, pra mídia audiovisual e mídia social E se você quiser apoiar a nossa criação de conteúdo, vai no PicPay Procura por Aftermath IBG E escolhe qualquer um dos três planos Que assim que você escolher, eu te coloco no grupo do WhatsApp do canal E você vai estar participando de 4 sorteios mensais aqui E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, a salão online irada Onde você pode comprar seu jogo com tranquilidade e segurança Se a massa vai embalar e enviar pra você em qualquer lugar do Brasil A TUROS, que tem três bolsas de três tamanhos diferentes Pra carregar os seus jogos com segurança e tranquilidade Pra você levar ali, ó, pra onde você quiser E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiado no canal E a Grunha 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir Deixar seu jogo bonitão em cima da mesa E agora tem adesivo, ó Tu tá com adesivo no Mipo O Mipo fica bonitão, fica bacanudo Eu preciso botar o nome do Mipo lá pra ficar legal Assim que eu botar, eu boto foto pra vocês aqui E, ó, se você mostrar foto no Instagram Marca After Night BG Que a gente vai julgar o jogo que você jogou Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Daquele Jair da Confiança, parte do bloco 2 Cada jogador vai começar com um tabu desse aqui Esse aqui já é do modo avançado Onde você tem poderes especiais Aqui embaixo Cada tabu vai dizer pra você O que você ganha quando você completar Determinado objetivo No seu tabuleirozinho O outro lado é um tabuleiro básico Que é igual pra todo mundo Aqui Vai ter informações que são diferentes também Pra cada um Aqui pra você preencher seus trabalhadores E aqui embaixo a parte mais importante Que são as ações Você começa com 5 ações Vai com elas até o final O máximo que você faz É fazer um upgrade delas para o nível 2 Beleza? Ela sai do nível 1 pro nível 2 Tem pra todas elas Porém, você só consegue no máximo Fazer upgrade de 4 dessas Pro nível 2 Você vai receber duas cartas de objetivo Você vai olhar essas cartas aqui E vai escolher uma delas pra você focar Na verdade, você não escolhe no início Vai ter um determinado momento do jogo Que você vai ter que definir Se você vai ficar com uma ou com outra Pra poder cumprir Aqui, ó Ganha reputação pelos ícones de pesquisa No seu zoológico Então quando você fizer pesquisa Você vai ter marcadores de pesquisa Tanto no seu tablo Como nas cartas que você pegar Você vai ganhar ponto no final E aqui, ganha reputação pelos animais grandes Que são esses ícones de 4 ou mais Que ocupam mais espaço no seu zoológico Você também vai receber 8 cartas Dessas 8, você vai escolher 4 Pra começar a sua partida Lembrando, pega cartas que façam Algum tipo de sinergia Com o que você vai montar no início Custo baixo Porque você tá começando o jogo E poder já começar a ocupar Aqui o seu zoológico Fica ligado também nos objetivos Que o jogo vai te dar Tá? Esses 4 já são do início do jogo E durante o jogo Os jogadores podem colocar Novos objetivos ali em cima Pra cumprir e ganhar ponto Aqui em cima Além do track de pontuação É o track de cartas disponíveis Onde você vai poder comprar Novas cartas Tanto de animais Como de patrocínio Ou de objetivos De financiamentos Beleza? E aqui fica o deck pequenininho De cartas que vão entrar por aqui Beleza? Eu escolhi ficar com essas 4 cartas Aqui é um patrocínio Que eu vou sempre ganhar 2 de ticket Ou seja, de dinheiro Do meu parque Quando eu botar um ícone de primata No jogo Aqui um primata com ígone de primata Para combar Com esse patrocínio aqui de baixo Aqui do lado Uma pestisa Um patrocínio Não sei se eu patrocínio É como se fosse um apoio governamental Da selva Que é liberar um primata na natureza Eu posso fazer isso aqui Mais para um endgame do jogo E ganhar pontuação de reputação E esse outro patrocínio Que é subsídio federal Que vai me dar 3 de dinheiro Na fase de income Então eu vou garantir já 3 de dinheiro ali Quando eu for jogar Essas cartas vão ficar na sua mão Não tem limite Você pode comprar mais cartas Para ficar aqui A única questão é Existe um momento do passe Do café Que a gente chama também Que você vai ter que diminuir a sua mão Para o limite Que você tiver disponível Então Você pode ficar com as cartas na mão Mas se você encher muito Você pode perder elas Quando for passar Como é que funciona a dinâmica do jogo Você vai escolher uma das ações Que você tem disponível E executar Porém tem que ficar ligado no seguinte O poder da ação É igual ao número Que está acima dela Então se eu fizer aqui A ação de associação O poder dela é o 5 Quando eu faço essa ação Eu resolvo o que ela faz Que eu já vou te explicar qual é E depois tudo isso aqui Passa Para cá Ela Entra lá na primeira Beleza E você passa para o outro jogador Quando chegar na sua vez Você vai ter aqui as ações disponíveis Com as forças ampliadas Então o fluxo é sempre esse Fez a ação Resolve Bota para o primeiro Anda todo mundo para cá Vão ter cartas durante o jogo Que vai permitir você manipular isso Pegar uma carta Botar para frente Botar para trás Enfim Mas isso é condicionante De acordo com as cartas Que você pegar durante o jogo E vale a pena lembrar o seguinte No setup A carta de animais Sempre entra no primeiro slot E do segundo para o final Você embaralha E coloca em ordem aleatória E o que é uma ação de associação? Ele bota aqui Realize uma tarefa de associação Com valor máximo de X X é esse 5 Que está aqui em cima Então eu tenho um poder 5 Para poder usar E associação São essas ações Aqui em cima A menor Custa 2 Esse 2 Ele te dá 2 de chapéuzinho ali O que é esse chapéuzinho? É como se fosse uma reputação sua Para você poder comprar novas coisas Para o seu zoológico Pode ser patrocínio Pode ser pesquisa Pode ser novos animais Pode ser o que for Então tudo que você for ver Que tenha esse chapéuzinho Você vem aqui Anda O chapéuzinho que você foi Então Se eu gastar 2 Pegar meu trabalhador Que está aqui Colocar aqui Eu ando 2 de chapéuzinho Ando 2 de chapéuzinho ali Conforme você vai andando Você vai ganhando os bônus Beleza? Durante o jogo Você vai avançar bastante aqui Para poder ter maior reputação Para poder contratar Comprar as cartas E ganhar bônus na trilha A outra ação Onde você virar parceiro De continentes Que tem projetos ambientais Ele custa 3 pontos Lembrando que o meu poder É 5 Se eu fizer Alguma ação Menor do que 5 Eu não recebo troco nenhum Nesse momento Eu só posso fazer Uma ação Então aqui Se eu botar aqui Eu vou pegar Um aqui dos continentes Por exemplo Vou pegar aqui A Austrália Eu venho ela E coloco aqui Quando eu coloco aqui Significa o seguinte Todas as cartas Que tiverem um ícone De Austrália Eu pago 3 dinheiros A menos E uma outra coisa Muito importante Vão ter cartas Que a condicionante Para serem feitas É ter parceria Com a Austrália Você vai ficar ligado Nisso No esquema das cartas Que eu vou explicar Daqui a pouquinho A outra ação De associação Que tem poder 4 Ali em cima É você virar parceiro Das universidades Você tem 3 universidades Para ficar aqui Parceiro Uma dá um ícone De ciência E dois chapeuzinhos O outro dá Dois ícones de ciência E a outra dá Limite de 5 cartas Na mão E um chapeuzinho Tá? Bem O único ícone novo Aqui É o ícone da ciência Você precisa desses ícones Porque vão ter cartas Que vão te cobrar Um determinado Número de ciência Para você poder chegar E colocar a carta No seu zoológico Então por exemplo Se eu pegar Essa universidade aqui Eu coloco Ela aqui A partir de agora Eu já tenho Um ícone De ciência Caso alguma carta Cobre isso E eu ando 2 Aqui em cima Um Dois Eu já posso comprar Essas cartas daqui Eu vou explicar Melhor como que compra Na fase de compra De cartas E outra Eu evoluí E aqui Na casa 5 Eu posso fazer Um upgrade De uma carta O que é um upgrade De uma carta? Eu vou escolher Uma das cartas Que estão aqui E Flipar Eu vou escolher A construção Para flipar Por quê? Porque no meu tablo Tem espaço Que eu só posso construir Se eu tiver um nível 2 De construção Tá vendo aqui Esses ícones? Então eu vou Upgradar a construção E depois eu vou explicar Como que ela funciona Normalmente E lembrando Aqui você só pode ter Uma universidade de cada Você tem 3 espaços Aqui Você só pode botar Uma de cada E toda vez que você For ocupar um espaço Você ganha o bônus Que está embaixo Aqui eu vou poder fazer Upgrade de uma nova carta E vou andar um No meu track Aqui ó Verdinho De o quanto É bacana É o meu zoológico Com meio ambiente A mesma coisa Acontece para as parcerias Só que as duas últimas Casas de parceria Você tem que ter Associação nível 2 Tá vendo o iconezinho aqui Tem que ter Associação nível 2 E aqui do lado Já até mostra O que você precisa ter Para construir No nível 2 Ele já te dá Essas dicas aqui No tabuleiro A última ação De associação Se eu botar aqui Que é a que custa 5 Que eu posso pôr um cubo Num dos projetos Que tem aqui embaixo Beleza? Então se eu cumprir Um desses requisitos Por exemplo É exigir ícones da África Se eu tiver animais Ou patrocínios Com símbolo da África Eu posso pôr aqui Mas tem que ser No mínimo 2 Com 2 ou menos 2 pontos Se eu tiver 4 ícones Eu ganho 3 Se eu tiver 5 ícones Eu ganho 5 pontos Para cá é a mesma coisa Categoria de animais Ícones da Europa E ícones da Austrália Então aqui Eu já tenho Um ícone da Austrália Vamos supor Que eu tenha aqui Mais 3 animais Com ícone da Austrália Eu posso chegar Pagar os 5 Que eu tenho aqui Pego um dos cubos Que eu tenho aqui do lado Lembrando O raiozinho É instantâneo Pegou Pega na hora Aqui Você pega na hora O que você pegar E vira um ícone A mãozinha Vai me dar todo o turno Então se eu pegar aqui Tirar aqui Eu vou ganhar 5 de dinheiro agora E 5 de dinheiro todo o turno Eu coloco aqui Na Austrália Porque eu completei 4 ícones da Austrália Aí eu venho aqui 1, 2, 3, 4 Ando Ganho os bônus Que estão ali E passo a minha vez A associação nível 2 Ele me permite fazer Mais uma tarefa De associação Então se eu tiver Um poder 5 Eu posso fazer Uma de 3 Uma de 2 Duas de 2 O que eu quiser A questão é Quando eu tiver A associação número 2 Eu posso fazer Essa opçãozinha aqui Que custa zero Mas eu posso Doar dinheiro Para uma universidade Que é o fluff Dessa opçãozinha aqui E se eu doar 2 dinheiros Eu coloco 1 Eu mando 1 ali Aí eu pego Um cubinho daqui Coloco aqui do lado Financio E ganho dinheirinho Quanto mais tarde Mais caro fica Agora aqui É a carta de patrocínio Eu posso jogar Uma carta de patrocínio Da minha mão Com o nível máximo De 5 Beleza Ou eu posso Dar uma pausa X Para ganhar X dinheiro X é o quanto Eu vou andar na pausa Aqui E o que eu vou Transformar de dinheiro Porém quando eu chegar Aqui no final A rodada acaba E vai ter uma fase Especial Que eu já vou explicar Para vocês O máximo do patrocínio Que está aqui É 5 Porém Você pode ter Cartas de patrocínio Com valor 6 Está vendo aqui O que significa isso Existe no jogo Os marcadores Que são esses aqui Esses X Que você pode Colocar em cima Dessa carta Para ela valer 1 a mais Então por exemplo Se eu tiver um 5 aqui E coloco este marcador Aqui Ele passa a valer 6 Aí eu consigo fazer Essa carta de patrocínio No caso Eu não tenho esse marcador Agora Então eu só posso fazer Esta carta aqui Por mais que seja Nível 5 Nível 4 Eu consigo fazer Eu coloco aqui Coloquei aqui Eu vou ganhar 3 de dinheiro Na hora E eu vou ganhar 3 de dinheiro Toda vez Que for a fase De mãozinha Que é essa fase Aqui na hora Que passa Beleza E no final do jogo Eu vou ganhar 1 De reputação Do meu zoológico Se eu tiver Pelo menos 9 No nível 9 De chapéuzinho Ou seja Se eu tiver aqui Do 9 Para cima Eu vou ganhar 1 no final do jogo Esse fundo marrom É sempre no final do jogo Tá Agora a opção De construir Eu posso fazer Uma construção No tamanho máximo De X Ou seja Que tem até 5 hexágonos Pagando 2 Para cada espaço Eu estou no nível 1 Eu só posso fazer Essas construções Aqui do início Só quando eu fizer Um nível 2 De construção Que eu posso construir Isso que está aqui em cima Eu vou pegar aqui Vou pagar 8 Ou seja É 2 por cada hexágono Eu vou fazer Um de 4 Que é esse aqui Vou pegar esse de 4 E eu tenho que colocar aqui Lembrando que você tem que colocar Sempre adjacente A sua borda Então eu vou chegar aqui Colocar aqui Para começar O meu O meu zoológico Quando eu ocupo aqui Eu já ando um Chapeuzinho Aqui em cima Venho para cá Eu coloco ele Aqui Eu tenho que ficar ligado Porque Quando eu for Quando eu for Colocar os animais Na mesa Eu preciso saber Quais são os condicionantes Para poder colocar Já vou te explicar Daqui a pouco Só tem que ficar ligado Nessa regra Que você começa Da borda E a partir de agora Tem que ser adjacente A esse tile Que está aqui A não ser Que fale ao contrário O nível 2 Da construção Você pode fazer Mais de uma construção A regra é igual Lembrando que ele libera Novas construções Para você Agora a ação das cartas A primeira coisa Que ela faz É pausa 2 O que significa Pausa 2 Você vai pegar O marcador de pausa Aqui e vai andar Dois espaços Quando ele chegar aqui Algo vai acontecer Que eu já vou explicar Para você E aqui ele fala Dependendo do nível Do poder O que você faz A parte de cima é Compre e descarte Ou a parte de baixo É comprar diretamente Uma carta Que você queira O que significa isso A parte de cima Você pode comprar Três cartas Essas três cartas Pode ser qualquer uma Do seu espaço Para a esquerda Que é até onde você Já tem reputação alta Ou E Ou né Você pode pegar Uma daqui E duas Do deck Por exemplo E depois Trazer para sua mão E descartar uma Você pode descartar A carta que estiver Na sua mão Beleza A opção de baixo É você pegar uma carta Que não esteja No seu range Na sua colocação De reputação Eu estou Do seis para trás Do sete para cima Eu não posso pegar Só posso pegar Se eu estiver no nível cinco Das cartas aqui Beleza Então você escolhe isso E fica para você Então aqui Eu peguei três cartazinhas Tem um patrocínio aqui De urso Tem outro patrocínio De elefante E um bichinho aqui Eu vou pegar esses bichinhos Vou tirar o urso daqui Porque eu não vou fazer Do urso Já que eu já vou fazer Dos macacos Eu vou descartar Essa do urso aqui E vou ficar Com essas duas Na minha mão O nível dois Das cartas Ele te dá Mais opção De compra e descarte E você pode Comprar uma qualquer A partir do nível três Agora A ação dos animais Jogue cartas De animal Da sua mão No nível cinco Você pode jogar Até duas cartas Mas você precisa Pagar o custo Delas E ter as condicionantes Para pôr essas cartas Na mesa Então olha só Essas duas cartas São as únicas cartas De animal Que eu tenho Na minha mão Para poder utilizar Beleza Então aqui do lado É o custo Por exemplo O tárcio De Rothfeld Ele custa Um hexágono Então eu tenho que ter Um hexágono Disponível aqui Para poder colocar ele Ele tem Pelo menos de um Ele custa Quatorze dinheiros E eu tenho que ter Uma parceria Com o continente Que está ali em cima Que no caso É a Ásia Eu não tenho Essa parceria aqui Essa outra carta Já é mais complicada ainda Porque ela custa Ela precisa de um espaço De cinco hexágonos Eu tenho que ter Montanha Eu tenho que ter Algum marítimo Algum lago Para ele Eu não tenho Nenhum deles Não tenho Nenhuma carta De montanha E nem carta De água Dezessete dinheiros E um animal Tem que estar No nível dois É sinistro Para fazer Esses íconizinhos Aqui No canto superior Direito São os ícones Que ele te dá Para facilitar A construção Das próximas coisas Que você for fazer Por exemplo Esse patrocínio Ele só me dá Um ícone de ciência Aí embaixo Tem o descritivo Do que cada carta faz E no canto inferior Direito O que ela dá Essa carta aqui Ele vai me dar Dois chapéuzinhos E três tickets Então eu mandaria Dois chapéuzinhos aqui Liberaria mais um trabalhador Pego aqui Boto pra cá E eu mandaria Três aqui Três tickets Se eu fosse construir Esse oito Esse aqui Por ser maior Ele me dá oito Eu mandaria Oito tickets aqui No caso Eu não posso fazer Nenhum deles Beleza? Mas vamos supor Que eu pudesse Fazer esse aqui Eu pagaria Colocaria ele aqui Gastaria lá O dinheiro dele Pagaria os quatorze Pegaria um de troco Pra mim Ficaria aqui Tudo bonitinho Ele bota aqui Avança o marcador De pausa Em quatro espaços Então pausa Um, dois, três Quatro espaços E ganha quatro dinheiros Voltaria quatro dinheiros Pra mim aqui E eu como eu tenho aqui Um espaço pra quatro Ele pede pelo menos um Tareia de boa A única coisa que eu não tava Cumprindo aqui mesmo É eu ser parceiro Do continente Que tá aqui em cima O lado dois dos animais Ó Quando eu faço lá No três, no quatro No cinco Já pode fazer dois E no cinco Eu vou subir Um chapéuzinho Além de poder Botar dois animais Então eu mandaria Mais um chapéuzinho aqui Bem, agora o que ficou faltando Foi a pausa Chegou aqui Para tudo E você vai resolver Um por um Primeiro Vai reduzir pra três cartas Todo mundo Ou cinco cartas Se tiver a faculdade De cinco aqui A outra É descartar Todos os tickets Todos os tokens Que você pegou De fazer ação duas vezes De vibra E por aí vai Você vai nesses marcadores Com as cartas no jogo O três é Repor Aqui a associação O que tiver faltando Você vai repor Tá Todo turno Vai tá cheio aqui A questão é Quando você vem aqui O marcador sai E não é reposto Até que role O café ali em cima Beleza? Então tem que ficar Ligado nisso aqui Porque vai acabar Toda rodada No quatro Eu vou descartar Essas duas primeiras cartas Aqui Ando todo mundo Pra cá E preenche Os espaços novos Na fase cinco Eu vou pegar Tudo que é mãozinha Ou seja Aqui ó Eu ganho três de dinheiro E eu ganho mais cinco De dinheiro aqui Vou pegar oito de dinheiro E vou pegar dinheiro Relacionado ao meu Treco de ticket Se eu tiver parado aqui Eu ganho mais oito dinheiros Então são oito de mãozinha E oito de ticket Eu pego dezesseis dinheiros E aí ó Você vai resolver As cartas de patrocínio O seu quiosque Aqui ó Se você for ver O quiosque Te dá um de dinheiro Pra cada construção Diferente que tiver Em volta dele E a sexta casinha É retornar o café Lá pro início Então o fluxo do jogo É esse Sempre que chegar aqui Vai rodar Você não tem Um total de rodadas Pra acontecer O jogo só vai terminar Quando o primeiro jogador Com o pino de ticket Cruzar Pelo ticket de reputação Por exemplo O meu ticket de reputação Tá ali naquele espaço No vinte e três E o meu ticket Tá no quarenta e quatro Eles passaram Quando eu chego aqui É a última rodada De todo mundo Ganha quem tiver A maior diferença No momento Eu tenho três De diferença aqui Essa é a minha Pontoação de final de jogo Se o outro jogador Tiver essa diferença Aqui Ela aumenta Então quanto maior Fora a diferença É o vencedor da partida Qual a minha dica Para quem vai jogar Arquinova Pela primeira vez Recomendo jogar lá O básico Eu joguei Eu já joguei Em duas partidas Na segunda Eu já joguei No modo mais avançado E a chapa esquentou Mas recomendo você Jogar no modo básico No modo mais tranquilo Para aprender O fluxo do jogo Como ele funciona O lance das cartas Ali Eu já estava acostumado Porque aquele esquema É igual ao Civilization New Dawn Como você gerencia As ações Mas muitas pessoas Não estão acostumadas A isso A jogar A ação pra lá Escrever Ela potencializar Para poder usar Então joga no básico Primeiro Para pegar o ritmo Não é um jogo fácil Não é um jogo leve Tá É um jogo pesado Então começa suave E depois vai Mesmo que você já seja malandro Pô Você já está ali Jogando a maior tempo Não sei o que O jogo mistura Várias mecânicas De vários jogos Então é saudável Você começar devagar Vai no básico Vai no suave E vai ali E lembre-se É um jogo de enceamento De mão E de combo de cartas Preste atenção Nas cartas Nos seus objetivos Para você focar naquilo E poder pontuar bem No final do jogo Que é fundamental E agora O que eu achei do jogo Para começar a minha nota 8.9 Ark Nova É um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida Facilmente top 20 Quissá top 10 De tudo que eu já joguei Ele tem dentro dele Várias mecânicas De vários jogos Que eu gosto A seleção de ações Igual o Civilization New Dawn O Tile Placement Que lembra O nosso querido Terraform Mars A pontuação Que lembra O Rajas of the Guns Que é um dos jogos Que eu mais amo Mas eu gosto Absurdamente Que vejo poucas pessoas falando Vejo pouco ele no mercado O Rajas of the Guns É um baita jogo A gente não vê por aí O gerenciamento de mão Também É parecido Com o Terraform Mars Mas eu acho ele mais encaixado Ele mais funcional As vezes no Terraform Mars Você tem até aquela ação De vender projeto Pra tu ganhar um dinheirinho Aqui você pode limpar as cartas Também pra poder ganhar mais grana Mas eu vejo o Ark Nova Com um combozinho encaixando Então ele junta vários elementos De vários jogos que eu gosto Então pra mim é só sucesso A única coisa que é novidade pra mim É o lance do passe De você tomar o café Quando você estoura ali E vira o jogo Pra mim isso é sensacional Porque você define as ações Você define o reset da fase Não é quando todo mundo passa Não é quando todo mundo não tem mais o que jogar Como a maioria dos jogos são No Ark Nova Se você explodir lá A fase do tomar o cafezinho Do passar Quando ela explode Pô, as vezes o cara tá com um monte de cartas na mão Vai ter que se livrar de cartas Pra ficar com 3 ou com 5 Se ele tiver a universidade Ele pode ficar com 5 cartas na mão Isso é maneiro Porque você pode gerenciar E dar aquela piranhada Tem que ficar ligado Tem que fazer as suas ações Antes que resete Por exemplo Tu vai fazer um patrocinador Que tem íncone Que vai te dar dinheiro Se você deixar pra fazer depois E o cara explode lá Faz o lance do passe Tu quebrou a cara Tu só vai receber dinheiro No próximo turno Então isso é bem desafiador É uma leitura de jogo Que você tem que fazer Na verdade Acho que a maior parte do AP do jogo É essa De você ficar ligado Do que os outros estão fazendo Do como tá funcionando o jogo Pra poder fazer as suas ações Na hora da sua jogada Dificilmente vai ter AP Você vai fluir ali Tu já sabe Você não tem muita interação As pessoas não vão te sacanear tanto Então o jogo pode correr rápido A tua cabeça vai estar Em prestatuação dos outros Então o Ark Nova Me ganhou por causa disso O tema é maneiríssimo Você montar um zoológico E muita gente pensa Caraca, zoológico Vou botar um monte de animal Pô, eu fiz um zoológico Onde grande parte dele Era todo de patrocinadores Então tinha um aquário Tinha um parque aquático Tinha um elevador Não sei se das contas Lá um teleférico E tal Tinha várias coisas bacanas Que você foge de simplesmente Ter os animais É óbvio que os animais Dão pontos Dão reputação Que é bem importante pro jogo Mas enfim Você tem vários caminhos a seguir E isso me ganhou Tá Ele foi um jogo que eu joguei Ano passado Em 2022 A versão em inglês Não foi o melhor jogo Do ano passado Perdeu pro Bitoku Porque eu só joguei ele uma vez O Bitoku eu joguei várias vezes Mas fato Que ele é um baita jogo Infelizmente ele não vai entrar Nesse ano fiscal Do Aftermath O melhor jogo do ano Mas quando eu tiver que votar nele No prêmio do ano que vem É fato que eu vou votar ele Como o melhor jogo de 2023 Fato É um baita jogo Sobre os problemas de produção Todo mundo sabe Que vem com problema O tilezinho Não vem impresso Eu até botei uma foto No Instagram dele lá Mostrando um probleminha A minha cópia Não tinha apresentado Mais problema nenhum Mas jogando Eu descobri Que vieram duas cartas duplicata Eu vou ter que fazer Um caracarachá ali Pra ver se vieram todas E vieram duas a mais Ou se foi trocada Tá faltando duas cartas Vou ter que fazer isso As cartas são numeradas Eu vou dar uma olhada lá Vou entrar em contato Com o saque da Grock E pedir a reposição Todo mundo tem que lutar Todo mundo tem que correr atrás Pra ter o seu jogo perfeito Mas toma cuidado Quando você faz isso Tem gente abrindo mão De jogar um jogo foda Um jogo irado Que é o Ark Nova Por causa disso Tá Você não tá errado Em reclamar Você não está errado Em correr atrás Do seu direito De ter um jogo correto Mas você Abrir mão De não jogar Vai conhecer o jogo É um baita jogo Tá na casa dos 450 reais Quase 500 reais É um baita jogo Pesado Pra quem gosta de jogo pesado Ark Nova Obrigação na coleção É um baita jogo Então experimenta Deu defeito Entre em contato Cobra Atrasou Enche o saco Aí esculacha Faz o que você quiser Mas entre em contato Tenta resolver O seu problema com o editor Eu vou resolver Eu não tenho nem esquemia não Não vou mandar mensagem Pro dono da editora Falando Faltou carta não Já mandei Avisei que faltou Mas eu vou lá No saque E pedir a parada Então faça isso Faça isso Não abra mão De conhecer um baita jogo Que é o Ark Nova Porque você viu Quem tem problemas Tá E obviamente Vários problemas aí Foram potencializados De maneira errada Eu vi várias fotos Repetidas Do mesmo problema Como se fosse De várias pessoas diferentes Isso é coisa de canalha Isso é coisa de safado Tá Então reclama Bate o pé Entre em contato Com a editora Pede Pro seu jogo Vir correto Mas não seja otário Não seja vacilão Beleza E se puder Não abra mão De experimentar esse jogo Que é irado Ark Nova É um dos melhores jogos Que eu já joguei Na minha vida Tá ali facilmente No meu top 20 E se ele forçar um pouquinho Se ele for pra mesa mais Esse ano Eu acho que ele vira top 10 Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele ganho da confiança Compartilha pra ajudar na divulgação Um beijão Um forte abraço Tamo junto Até mais